Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal e desde já eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das finanças e criptomoedas. E a gente sabe que inclusive esse mercado, com essas grandes oscilações aí, muita gente acaba ficando aí perdido sobre o que fazer e ao mesmo tempo começam a aparecer de novo essas empresas aí que visam só roubar o nosso dinheiro, roubar o nosso capital e dar aquela bela embromada. Então por conta disso, hoje eu trabalho com uma empresa chamada Neon Network, que é um robô de operações, só que não tem aquela malandreada padrão, né? Sabe como que é a malandreada? É o seguinte, a gente tem um robô aqui, ele vai cobrar uma licença de uso, que é inclusive o padrão do mercado ele vai te cobrar uma licença de uso, que às vezes não é nem tão cara, às vezes é, e você ainda paga uma porcentagem do seu lucro. Então você tendo lucro ou não, os caras estão nem aí pra paçoca, tá? Então isso é muito comum de acontecer. E o pessoal da Neon, especificamente, eles não cobram licença de uso. Então se você quiser conhecer mais, saber como funciona, eles cobram só uma porcentagem do lucro. Então se você quiser conhecer a respeito desse assunto, é o segundo link que estará aqui na descrição. Então tendo dito isso, vamos aí ao resumo das notícias. Liquidação de token após listagem da Binance levanta suspeitas de insider trading. Então quem afirmou isso foi o próprio diretor da Coinbase, o Conor Grogan. Ele especulou que existe aí um rapaz muito espertinho, que tá comprando na hora certa e vendendo na hora certa. Muito doido. Então basicamente o insider trading é uma pessoa que recebe uma informação que não foi ao público ainda, que vai causar uma oscilação de preço alta e por consequência ele opera com base nisso. E eu que vim do mercado financeiro tradicional, trabalhei na Cetip, que depois veio a se fundir com a BMF Bovespa e culminou na B3. A gente ficava sabendo lá de certas informações às vezes e o pessoal comentava, ah não, a gente não pode operar, senão a gente por consequência pode ser preso. Só que daí o que a galera fazia? Operar. O que se comentava? Operava no CPF da namorada, no CPF da mãe, abria conta sim. Então eu não duvido muito que nas corretoras, por mais que eles tenham métodos aí pra impedir esse tipo de ação, uma coisa ou outra aconteça. Eu não tô falando de Binance especificamente. Gente, praticamente todas as corretoras pode ter aí uma pessoa ou outra que seja mal intencionada e de fato queira se fazer valer dessas informações aí pra conseguir ganhar um dinheiro fácil, chamemos assim. Moedas digitais de bancos centrais podem revolucionar o sistema financeiro a ponto relatório. A análise do Bank of America diz que as CBDCs podem se transformar na tecnologia mais significativa da história do dinheiro. É incrível você ver esse tipo de coisa, né? É a mesma coisa que o cara falar assim, olha, a gente tem aqui o carro, o carro é uma revolução gigantesca. Só que assim, o carro a combustão, ele funciona porque existe a combustão, ou seja, existiu aí o fogo, né? O carro funciona só porque existe a roda. Então ele tá aqui, isso daqui é uma besteira gigantesca. Desculpa aí o pessoal que gosta do Bank of America, mas a grande verdade é essa. Então a grande revolução foi a questão do dinheiro digital, foi a questão do Bitcoin, das criptomoedas, essa é a grande revolução financeira. Não no sentido expresso e filosófico da palavra revolução, que deve já ser uma outra coisa, mas a grande verdade é. Pô, você pro carro funcionar, antes alguém ter inventado a roda. Então a invenção da roda é algo revolucionário. A invenção da combustão é algo revolucionário. Depois que, do fogo, né? Enfim, depois que já tá tudo inventado, é fácil você juntar tudo e falar, nossa, isso daqui sim é algo revolucionário. Então de mesmo modo, veio o Bitcoin aí, com a descentralização, vieram várias criptomoedas que trouxeram uma praticidade gigantesca, atenderam a população, né? O país, enfim, o governo não, né? Mas atenderam a populações que passam por sérias crises inflacionárias. Então a moeda estatal tá só sofrendo com a inflação, desvalorizando de forma absurda. O pessoal começa a utilizar Bitcoin. Tem vários lugares do mundo em que as pessoas são desbancarizadas. E com o uso do Bitcoin e das criptomoedas, essas pessoas puderam ter uma alternativa muito melhor, mas mil vezes melhor do que trabalhar com dinheiro físico. Então, é uma falácia gigantesca. Você vem falar aí que a CBDC é que vai revolucionar. Lógico, lógico. Primeiro veio o Bitcoin e as criptomoedas, trazendo a verdadeira revolução, trazendo aí realmente alguma vantagem financeira, trazendo aí novas oportunidades pra então você pegar todo esse conceito, usar e falar que a revolução veio das CBDCs. Eu fico realmente impressionado com esse tipo de afirmação, com esse tipo de jeito que não consegue ver nem o óbvio diante dos seus olhos. E é claro que esse cara não sabe o que é Bitcoin. Claro que sabe o que é Bitcoin. Gente, o Bank of America utiliza inclusive o sistema blockchain da Avalanche, tá? Então, que tem o token Avax, que é um sistema sensacional. Então, assim, eles se fazem valer de muitos benefícios das criptomoedas, entendem perfeitamente o que elas são e o que elas fazem. E esse discurso aqui foi, obviamente, ou um puxa-saquismo do Estado, porque é isso que o banco faz, porque o Estado atende às ordenanças bancárias, embora muita gente não acredite nisso. Ou então, no mínimo, é uma falta de honestidade intelectual. A honestidade intelectual é você não fingir que sabe o que não sabe, ou então, ao contrário, não fingir que não sabe o que você realmente sabe. Então, isso aqui, do meu ponto de vista, é uma desonestidade intelectual com o objetivo de ocultar a verdadeira tecnologia que foi algo disruptível. Vitalik Vultrin propõe endereços invisíveis para aumentar a privacidade do Ethereum. Olha, você que é aí, fãzinho do Ethereum, você que gosta muito do projeto, eu sinto te dizer. Mas isso daqui é uma falácia, isso daqui é só para te dar, é só para malandrear a situação. Isso daqui não é algo que vai acontecer, tá? Pode chorar aí à vontade nos comentários, mas não vai acontecer, cara, olha só. Para Vitalik Vultrin, principalmente por trás do Ethereum, a privacidade ainda é um dos principais problemas que esse ecossistema cripto ainda não foi capaz de resolver, mas ele já está pensando em soluções para isso. Espera aí, o ecossistema cripto, só se for o ecossistema especificamente do Ethereum, talvez ele esteja falando especificamente do Ethereum. Mas se for o ecossistema cripto no contexto geral, que talvez seja o que ele tenha falado aqui, enfim. Sim, já foi resolvido, você vê aí a opção do Monero, por exemplo. O Monero é uma criptomoeda que tem uma total privacidade. Então, vamos lá. Em uma publicação, isso ainda no dia 20, o desenvolvedor falou sobre um sistema de endereços invisíveis, o Stealth Adress, no inglês, que o Ethereum pode incorporar no futuro e que, segundo ele, pode ser um impulso significativo para mais privacidade prática do usuário. Então, é engraçado você ver esse tipo de coisa, né? Porque o Ethereum mostrou-se como extremamente centralizado. E ainda quem defende, ah, depois que vier a atualização X, Y e Z aí, que ele vai ser descentralizado. Você acredita mesmo nisso, cara? Não, né? Eu penso que não. Então, assim, o Ethereum e até a postura do próprio Vitalik Buterin é uma postura extremamente centralizadora. A centralização, ela é totalmente pró-Estado, pró-governo. Inclusive, muitos apresentaram fortes indícios de que pode existir ainda uma presença do governo no próprio Ethereum, controlando vários aspectos em relação a ele. Então, se olha para a situação e fala assim, cara, será que o Vitalik realmente, ele está sendo sincero, ele está querendo centralizar tudo para em determinado momento, ele falar, não, agora eu descentralizo, isso está tudo nas mãos de vocês, né? A própria prova disso, de que o negócio é centralizado, é que ele chegou e falou assim, olha, gente, vai ter a atualização, aquela última atualização que houve do Ethereum, vai ter aí a atualização, mas qualquer hard fork que acontecer, qualquer atualização paralela, não será válida. Ué, mas é o próprio mercado que decide isso. São as pessoas que decidem o que querem usar e o que não querem. Daí ele chegou lá, meteu essa de só atualização oficial, é a que vai valer. Isso não é descentralização, isso daí é centralização. Então, assim, esse cara, gente, eu sei que tem muitas falas que ele apresenta, que muitas pessoas assim vão achar como lindas e maravilhosas, mas sinto muito dizer, sinto mesmo, ele está a favor da centralização, isso se o pessoal aí muito doido, que aponta que o governo pode estar por trás do Ethereum, realmente não esteja de verdade por trás do Ethereum. Então, eu não ponho, tudo bem que eu não ponho minha mão no fogo por empresa nenhuma, mas quando se fala de Ethereum, eu dou 10 passos para trás para depois, para tentar olhar essa situação e entender exatamente o que está acontecendo.